Salve, curtinhos e curtinhos da família! Tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira! Nós batemos a meta do último vídeo! Eita! Não, não é do vídeo que vai sair hoje do Cé Responde que vocês já assistiram. O vídeo do Nutella e chocolates! Muito, muito obrigado, galera! É assim, batendo metas, a gente tem que aumentar metas, não é verdade? Isso mesmo! E qual que é a meta para esse videozinho? Quantos likes? Quatrocentos e oitenta likes! Família CA! Gordinhos e gordinhas! Vamos bater essa meta aí? E se inscreva no canal, se você é novo, porque a gente está quase chegando aí a vinte e três mil inscritos! Nós queremos bater trinta mil! E vamos, e vamos! Aonde que é o botão de se inscrever? Aqui embaixo! Que cor que ele é? É menino! Bum! O que vai ser o almoço hoje, hein? Porque são três da tarde e... Né? Almoço... Deixa eu te mostrar! O que? A pedindo! Isso aqui vai ser o nosso almoço! Chocolate! Claro que não! O que você vai fazer aí de almoço? Fazer purê de batata doce! Vou fazer uma saladinha! E vamos comer um frango assado que minha mãe trouxe no mercado! E galera, batata doce! Eu já falei pra vocês que eu não consigo comer desde criança! É uma coisa que eu ponho na boca e dá vontade de... Então vamos ver se depois de tanto tempo, sem tentar, vamos tentar hoje e se der, eu vou comer batata doce! Parabéns! E aí E aí E aí E aí Chegou aquele momento lindíssimo e maravilhoso De que? De provar a lindíssima, maravilhosa batata doce Eu coloquei aqui um pouquinho só, tá? Eu acho que é o que eu posso comer E eu não pus a salada ainda aqui pra não misturar o vinagre e tal Cara, vocês não tem noção de como eu dei batata doce É muito gostoso Nada contra quem curta, eu sei que muita gente gosta, mas... Vamos lá, força, pé, coragem Eu cheirei agora há pouco e não foi legal Está tentando insultar o que eu fiz Não é questão disso, véi Dá pra comer, véi Mas batata Batata pra mim é batata, a outra é essa aqui Parece a pólvora, véi Exato, é por isso que é legal Vamos comer aqui, a gente tem que levar o gordinho nessa tempestade de verão e inverno ao mesmo tempo Vocês vão ver como está lá fora Oi Gostou do almoço, meu amor? Sério, velho Eu vou continuar tentando mais um tempinho Se eu não conseguir comer batata doce, se eu não conseguir acostumar, vocês vão me desculpar O bom é que existem milhões de plantas no mundo Graças a Deus Honestamente, gente, eu não sei o porquê Meu paladar não é pra batata doce, cara A minha mãe deve estar vendo esse vídeo dando risada, gargadada Ela estava morrendo de rir nesse momento Certeza E tem uns amigos nossos, baby Que moram em Oregon E parece que estão começando a fazer uma dietinha É nada Fernando, lá do canal Easy USA, obrigado por ter recomendado o nosso canal em um vídeo Lá que ele mostrou o Crockpot Ah, sim Que ele viu o nosso vídeo Nós somos amigos deles há muito tempo já Somos parceiros de canal Vão lá conhecer o canal Easy USA Tá aí na descrição Eu gosto muito do canal dele Eu gosto de ver o Oregon, que é um estado pouco conhecido E merece ser mais conhecido E ele mostra uma parte dos Estados Unidos que normalmente youtubers brasileiros não mostram E o legal também, galera, que ele tem drone, ele faz umas imagens lindas O canal aí do Fernando, o canal Easy USA vai estar na descrição Vai lá E por favor, vamos fazer um joguinho Vai lá e põe assim, ó Vim do Casal América nos comentários No último vídeo lá que saiu dele Demorou? Pra ele saber que a gente falou dele Vamos sentir os comentários de Vim do Casal América A gente conta aí com o apoio de vocês, hein Nem parece que estamos no inverno, na moral É Sério, galera Era pra estar menos 5 horas Com neve Não sabemos o que estava acontecendo E tem previsão hoje de uma tempestade Sim, tá muito calor Porque aqui normalmente nessa época Estaria, tipo, 9 Menos, menos 2 É Sandália em fevereiro, gente Eu não tô entendendo Muita gente, baby, perguntou no vídeo da Nutella Como é o carnaval aqui nos Estados Unidos, né Como a gente comemora, se comemora Se existe aqueles desfiles de carnaval aqui Existe? Não é igual no Brasil Aqui o nome no carnaval não é carnaval Pra nós carnaval, não carnaval Carnival significa uma feira com brinquedos E comida e essas coisas Nós chamamos o carnaval de Mardi Gras Um nome totalmente diferente, né Totalmente Pra nós, essa festa tem origens em Louisiana Que é um estado no sul do sul do sul desse país E principalmente na cidade de New Orleans E eles fazem o que lá, assim, no carnaval? Tem passeatas, mas principalmente tem festas em bares Com muita bebida alcoólica E bolo rei Nessa parte de bebidas Bom, tá bem igual o Brasil Mas do bolo rei não tem Eu acho que essa tradição também no Brasil não tem, eu acho Digam pra nós aí nos comentários Porque na minha época não tinha nenhuma tradição de comida assim Mas diferente do Brasil, a gordinha sabe como é porque ela já viu vídeos e tudo mais Tem carros alegóricos, tem lá as tradições de desfile e tudo mais Mas aqui não, não tem E em Nashville tem, mas aí coisas em bares, né? Eu acho que tem uma passeata curta Mas tipo, não é nada demais pra nós É mais uma desculpa pra vocês saírem depois do trabalho e beber um pouquinho e comer bolo rei e acabou Agora, em New Orleans, no estado de Louisiana, tem mais comemorações, é mais importante ir lá Lá o povo realmente foca nessa data Se fantasiam pra sair na rua Não pra sair na rua, mas fazem festas Fantasiadas? Sim Pô, interessante Porque eu achei que aqui nos Estados Unidos não tinha nenhum lugar E interessante que a pessoa perguntou e a gente entrou num diálogo Pô, vamos falar isso em vídeo que é interessante Porque pra mim não tinha nos Estados Unidos Pra mim, zero Mas existe um estado que tem Em outros estados tem pequenas comemorações Mas são comemorações super pequenas Sabemos que aqui não é tradição Mas em Nashville tem alguma tradição de comida igual tem lá em Louisiana? Não, no país inteiro, aonde for comemorado Se for comemorado, o povo come bolo rei Porque sinceramente, galera, nada contra quem goste assim Eu não curto carnaval, eu não gosto nem das músicas Nada, nada de desfile Na época disso aí eu viajava, eu saia fora Pra você, você gosta? Eu não gosto das festas Eu não gosto das comemorações Eu somente gosto das músicas Você gosta disso? Eu nem tô pensando em reta nas letras Eu gosto do som Nada, 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 nada Conta quem goste Sério, de verdade Estava fazendo mais vídeos que me perguntaram Mas não é minha vibe Pelo jeito a gordinha gosta Gosta das músicas Gosta de ver, né? Talvez até os desfiles e tudo mais Eu gostaria de ver essas coisas na TV Eu acho que eu não gostaria de ficar no meio de tanto barulho e tanto movimento Eu acho que pra mim, como brasileiro, já meio que enjoou Porque todo ano era a mesma coisa na TV Pra ela é uma novidade, né? Quando você fala pra americanos sobre carnaval O que que eles acham que é? O que que eles pensam sobre essa data? Eles pensam em mulheres mostrando o corpo Pensam em samba Pensam em brincar de Lego Pensam em bebidas Eu acho que entendo mais ou menos o que acontece nessa época E pra você, quando você não sabia o que era carnaval O que que você imaginava que era? Eu imaginava que era o que é É exatamente o que é É E pra você aí do outro ladinho, hein? Você gosta de carnaval? Você comemora? Você torce pra qual escola de samba? Não se esqueçam da meta desse vídeo Que é quantos likes, gordinha? 480 likes Então vamos lá A gente confia na família Sayá Pra gente bater essa meta Mais uma delas Que a gente tá alcançando Montanhas E sigam no centro de sucesso Estão todas aí na descrição Estão todas aparecendo aí Se inscreva no canal também Pra gente chegar nos 30 mil Se Deus quiser Que tá subindo Graças a Deus Tá indo muito bem o canal Muito obrigado aí Pelo apoio que vocês têm dado aí Show de bola E gordinha Qual que é a hashtag Pra as pessoas colocarem nos comentários? Hashtag Carnaval Então se você assistiu até aqui Coloca essa hashtag E diga o que vocês saíram do vídeo Demorou? Até a próxima Tamo junto Misturado E tchau Eu não aguento mais Carnaval Desisto Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto